E quero convidar vocês para imediatamente a gente pegar a Bíblia e ler só alguns versículos que já foram lidos aqui. Reis 18, 1ª Reis 18, versículo 36. Está escrito assim. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou. Queridos, nós estamos numa semana abençoada e a sequência das mensagens tem nos edificado muito, tem falado ao nosso coração e a minha oração é que Deus faça o mesmo nesta noite ou nesta manhã, ainda está noite, né? E eu quero começar, então, pensando um pouquinho, lembrando vocês que essa história, a história de Elias e os profetas de Baal, uma história bastante conhecida. Os personagens aqui citados, eles são lembrados muitas vezes em diversos momentos na história bíblica. São eles, Acabe, Jezabel, lembrado como aquela mulher terrível, Elias é símbolo dos profetas. E então, esse enfrentamento entre Elias e os profetas de Baal é por demais conhecido, especialmente pelas riquezas dos detalhes ali contados, ocupa uma grande extensão do texto bíblico e traz ali uma narrativa muito, que nos coloca diante de um Deus todo poderoso, um Deus que ouve oração, um Deus que faz milagres, um Deus que resolve a situação, um Deus que está atento a nossa causa, um Deus que é acima de todos os outros deuses como nós vemos. Agora, alguns acontecimentos aqui, quando você lê os detalhes, como o último versículo aqui, agora, ali, do que Elias desceu com os profetas, ao ribeiro de Kizom, e ali matou todo mundo. Alguns acontecimentos podem ser agressivos aos olhos de hoje, mas devemos nos lembrar que estamos a 3 mil anos de distância para a cultura daquela época e a punição com a morte era tida como adequada. Claro que a gente não consegue nem perceber na totalidade o que isso significa, porque hoje, para nós, isso é uma coisa horrível. Hoje, para nós, é uma coisa horrenda. Essa narrativa, agora sim, ouça isso, ilustra também a realidade nossa hoje, a realidade do nosso país, a realidade da nossa terra. Nós estamos numa semana que estamos pedindo Deus, sara a nossa terra que está ferida. E essa história ilustra tudo isso, um povo distante de Deus, ao mesmo tempo um Deus interessado em trazer esse povo de volta para si. Amém? E eu divido essa mensagem, então, em duas partes. A primeira delas é a seguinte. Eu quero falar para vocês, para que a gente possa se contextualizar, tanto ver lá na época e o que significa para nós hoje. A primeira parte eu vou falar sobre a crise política e religiosa de Israel e a semelhança que isso tem conosco hoje. Vejam só, naquela época era uma época de governos ímpios. Honri, que é o pai de Acabe, está escrito assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes deles. E quando fala de Acabe, diz assim que Acabe foi pior ainda. E fez Acabe, filho de Honri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Parece assim que a impiedade da liderança e dos governantes daquela nação, cada vez piorava mais. E vocês conseguem ver alguma semelhança com a nossa realidade hoje? Nós também estamos sofrendo com uma liderança ímpia. Nós estamos sofrendo com um governante sem comprometimentos com Deus, com a verdade, com a justiça, com a ética. Nós recentemente e já há algum tempo passamos por escândalos. Nossos presidentes, ex-presidentes, políticos, empresários, o nosso poder judiciário. Eu não tinha pensado em falar nisso, mas eu estava viajando há algum tempo, o ano passado, viajando, vindo dos Estados Unidos. E passou o tempo e tinha um americano sentado do meu lado no voo. E aí ele puxou conversa, eu disse que era brasileiro. Então, a primeira coisa que ele falou foi dessa situação, dessa realidade, dizendo assim, que feio isso que está acontecendo lá no teu país. Aí a gente vai se encolhendo no banco, assim, vou mudar de assunto. Então, uma época de governantes ímpios, que ilustra a nossa realidade. Era também uma época de idolatria e imoralidade. Acabe destaca-se na escritura como um rei idólatra, que serviu a Baal e adorou e levou toda a nação a adorar deuses estranhos. Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidonios, a qual foi responsável em estimular o paganismo e tomar Israel como qualquer outra nação descomprometida com Deus ao seu redor. O Brasil também vive uma época de idolatria e imoralidade, a sexualidade pervertida é incentivada, incentivada no canal de maior audiência do nosso país. É incentivada nas escolas, é patrocinada pelo governo. É igual, a situação não tem diferença. É triste e trágica da mesma forma. Eles viviam naquela época com uma crise econômica. Deus havia fechado os céus para não chover. Houve seca, fome, miséria, a ponto da Bíblia dizer, era extrema a fome em Samaria, em consequência dos pecados do povo. E ao invés de se arrepender, Acabe que era o rei, que estava na frente, cada vez ficava mais irritado com Deus. No Brasil também vivemos uma grande crise que já dura anos, por consequência que nós sabemos do nosso governo, da nossa liderança. Claro que todos nós também não pudemos nos isentar com a nossa participação nisso. Era uma época também de inversão de valores. Nós, em 1º Reis 18, 5, 6, lemos que Acabe, parecia estar mais preocupado com os cavalos e as mulas do que os súditos do seu reino. Porque ele mesmo sai à procura de pasto para tentar preservar a vida dos animais. E o povo estava onde? Não tinha comida. Diz aqui, também na Bíblia, que os profetas de Baal comiam da mesa de Jezabel, tinham status nobres no reino, faziam parte da elite da sociedade israelita da época. Gastavam vultuosas somas de recursos do governo para construir os seus templos, seus templos grandiosos, dedicando a adoração dos deuses fenícios. E no Brasil tem alguma diferença? O nosso país também manda dinheiro para fora, para o exterior, para países socialistas, para países que não tem compromisso com Deus, enquanto o povo passa necessidade, passa fome, não tem saúde, não tem segurança. Gasta-se milhões com fogos de artifício, com fantasias. E o nosso povo padece. Era uma época de perseguição à fé. Jezabel é considerada uma das mulheres mais ímpias da Bíblia, se não for a pior de todas. Ela manipulava o rei, a cabe, levava a nação a adorar deuses estranhos. E ela mandou matar os profetas do Senhor. Nós vivemos uma situação hoje que cada vez mais está evidente. Já não podemos defender publicamente os valores da nossa fé, porque nós corremos riscos. Corremos riscos de ser processados. Somos taxados como os retrógados, aqueles que conservam os valores, que não deixam as coisas progredir, entre aspas, segundo a perspectiva deles. Somos fanáticos. Já não temos liberdade de expressão. Já somos considerados estranhos quando afirmamos as nossas crenças. E por fim, era uma época de abuso de poder. Vocês lembram da história da vinha de Nabote? Que era um cara que tinha uma vinha bonita, bem conservada, era uma propriedade da família, que aquele cara fazia com o seu coração, aquilo fazia parte das suas emoções. Acaba e olhou, achou bonita, desejou. Então não podia, tentou comprar, não vendo. Então a mulher dele deu jeito. Ela deu um telefonema para os juízes, que eram os anciãos, e disse assim, olha, arranjem duas testemunhas falsas, acusem esse cara e matem ele. E aí a gente fica com a vinha. Alguma semelhança com os dias de hoje? Nos dias em que o poder judiciário faz o que quer? E políticos legislam em causa própria? E que já não há mais segurança? A gente não se sente mais seguro. Essa era a crise da época. Essa é a crise da nossa época. Agora, o objetivo principal dessa mensagem. O que é necessário? O que foi necessário para aquela nação reconhecer Deus como Senhor? E o que é necessário para que a nossa nação reconheça Deus como Senhor? Primeiro lugar, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Saber quem Ele é. Quem é o Deus que você serve? Nessa narrativa, Deus se mostra como o único Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus, o povo gritou. Agora perceba o seguinte, talvez você já conheça isso, mas para quem não sabe eu lembro. Baal era considerado o Deus da fertilidade. O Deus da terra. O Deus da agricultura. O Deus que controlava o fogo e as chuvas. E tinha os profetas de Iazera, também conhecida como Astarte, Asterote, Posto Ídolo, Esposa de Baal, Mãe, Deusa, também da fertilidade. Olha que interessante. Eles adoravam esse Deus e diziam, é Baal que faz chover, é Baal que faz a terra produzir, é Baal que controla o fogo. Então Deus se levanta e pela boca de Elias diz assim, não chove mais. E o povo deve ter se rido, achado assim, mas quem manda na chuva é Baal, mas não choveu por três anos e meio. Até que a palavra de Deus fosse proferida por Elias novamente. E aí Elias desafia o povo, reúne todos os profetas em cima do Monte Carmelo e diz, faz uma proposta. Vamos fazer o seguinte, até quando vocês vão ficar na dúvida de quem é o verdadeiro Deus? Vou fazer uma prova. Eu sou um, vocês são quatrocentos e cinquenta. Tragam dois touros, escolha o que vocês quiserem, preparem o altar e se sacrifiquem, mas não ponham fogo. Já que Baal é o Deus do fogo, ele vai mandar fogo e vai queimar. E os profetas e o povo acharam interessante isso. Porque achavam que agora, já que ele não controlou a chuva, quem sabe o fogo. Mas ficam horas manquejando, dançando em volta, se cortando, se lancetando e nada. Mas quando Elias repara o altar e invoca a Deus, o fogo desce do céu e o povo diz, só o Senhor é Deus. Pastor, eles podem achar que tem o controle da chuva, podem achar que tem o controle do fogo, podem achar que fazem a terra produzir, mas só o Senhor é Deus. E a última palavra é dele. O coração do rei está nas mãos de Deus. O coração do juiz também. Está nas mãos de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amém? A primeira coisa que nós precisamos, a primeira coisa que é necessário para que essa nação reconheça que Deus é o Senhor, é nós reconhecermos quem é o Deus que nós servimos. Segundo, é restaurar a verdadeira adoração a Deus, que é o tema central da mensagem de hoje. Nós precisamos restaurar essa adoração a Deus. Escutem, Elias faz um convite para todos se chegarem a ele, e então restaura o altar na presença ou junto com todos. Nesse contexto, o altar em ruínas fazia referência ao abandono de Deus e a prática da idolatria, que acontece quando colocamos outras coisas no lugar de Deus. Idolatria é sempre quando a gente põe alguma coisa na frente de Deus. Mas no nosso contexto, o altar em ruína, retrata a nossa triste realidade espiritual. A perda do prazer em adorar a Deus e a instalação da idolatria em nossas próprias vidas. Idolatria ao dinheiro, ao trabalho, à carreira, idolatria ao próprio corpo, status, prazeres, interesses pessoais. É isso que representa. E quando eu falo da nossa triste situação espiritual, não estou fazendo referência a Cibapa. Estou fazendo referência a igreja brasileira. Da qual nós fazemos parte também. E da qual eu me coloco junto. O que significa restaurar o altar? Restaurar significa restaurar o nosso relacionamento, dedicação e serviço a Deus. Aquilo que um dia cremos e praticamos, mas que por algum motivo nós abandonamos. Significa recuperar aquilo que ficou para trás, esquecido, empoeirado, perdido. Significa reacender o nosso fervor, o ânimo, a paixão pelo Senhor e pelo Seu reino. Significa novamente entregar nossas vidas a Deus em total obediência e rendição. Submeter a nossa vontade, a vontade de Deus e confiar a Ele a totalidade das nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Precisamos restaurar a nossa adoração a Deus. Adorar é uma palavra que indica prostração. Uma atitude que vem lá do interior, lá do nosso coração. Às vezes nós lemos da Bíblia, então, a pessoa adorou. Literalmente essa pessoa se curvou até o chão e colocou a cara no chão. Restaurar o altar da adoração é restaurar a capacidade de nos prostrarmos diante de Deus. Em profundo reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Amém? Talvez, o que mais falte a nossa adoração, escute isso. Porque isso falou muito ao meu coração, enquanto meditava nessa palavra. Talvez, o que mais falte a nossa adoração, seja sinceridade. Por quê? Porque a igreja hoje perdeu o compromisso com Deus e com sua palavra. Está mais interessada em si mesma do que em Deus. Os templos estão cheios de pessoas buscando prosperidade e pouco preocupadas com o reino de Deus. Nós precisamos ser mais verdadeiros. Quando eu digo ser mais verdadeiro, é chegar diante de Deus e de cara lavada. Tirar aquela maquiagem de crente, aquele disfarce de religioso. E chegar e poder dizer para Deus mais uma vez, Deus, quem está aqui é o Miguel. Que Miguel, o Miguel, aquele orgulhoso, egoísta, invejoso, interesseiro, fingido, enganador. Parece que é isso que nós mais precisamos. Porque às vezes nós nos acostumamos com as coisas e a gente parece que vive uma fantasia. Quando, vocês lembram, conhecem aquela passagem do Novo Testamento, João 4, ali pelo versículo 23 e 24, diz assim, quando Jesus falava com a mulher samaritana, né? Mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nesse monte, não é na hora do tempo. Porque Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Essa expressão adorar a Deus em espírito e em verdade, significa adorar a Deus de verdade. Em realidade, com sinceridade. É isso que está querendo dizer aqui. É adorar a Deus sem esconder nada. Sem fingir nada. Sem botar uma roupa de crente e vir para a igreja e achar que está tudo bem, quando não está e você sabe que não está. É largar de fingir, é parar de se maquiar, é arrancar a máscara e chegar na presença de Deus e dizer, Deus estou aqui, quebrado, ferido, pecador. Porque a gente começa a viver uma vaidade, se acostumando com as coisas sagradas e tratando isso com desprezo. Já não respeitamos mais a Deus, a gente vive a vida que quer e finge adorar a Deus. Mas Deus não aceita esse tipo de adoração. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana, vocês lembram? Aquela mulher estava lá, cheia de máscaras, Jesus conversa com ela, Mulher, me dá um pouco d'água. Mas como tu me pede água, tu é judeu, não sabe que judeu não se dá bem com o samaritano? E Jesus puxa tentando arrancar as máscaras dela, Mas mulher, tu está com sede, me dá água, porque eu também vou te dar uma água, que vai tirar essa sede do teu coração. E a mulher puxa assunto para cá, assunto para lá e daqui a pouco ela invoca essa coisa da adoração. Ah, eu sei, tu quer falar, então tu é profeta, vamos conversar sobre teologia, então eu sei que o Messias um dia vai chegar e vai esclarecer todas as coisas. E Jesus disse, Mulher, eu sou esse Messias, que está falando contigo. É, a mulher continua ainda no meio da sua fantasia, mascarada, aí Jesus então vai dar o golpe final. Mulher, está falando o seguinte, Eu estou falando uma sede que tu não entende, o teu coração está sedento, eu sei o que tu precisa, vai lá e busca o teu marido. Aí a mulher usa a última máscara que tem, a da mentira, e diz, Eu não tenho marido. E Jesus disse assim, é verdade, não tenho. Porque já tiveste cinco. E o que tu agora tem, não é teu. Mulher, tira tuas máscaras. Tu está tentando encontrar alguma coisa que preenche a tua vida em sexo, em prazer, em uma aventura. Mas o que tu precisa é da água viva que tira a sede do coração. Nós precisamos fazer isso. Tirar as nossas máscaras e adorar a Deus de verdade. Vocês conhecem também aquela parábola do publicano e do fariseu? Jesus conta que o fariseu chega então pra orar e o publicano vem junto. Só que fica um pouquinho distante. O fariseu chega pra orar, dá uma olhadinha pro lado, até porque eles gostavam de orar para os outros ouvirem, né? Então dá uma olhadinha pro lado. Deus te dou graças. Porque eu não sou como esse publicano. Não, eu sou crente. Eu oro, eu jejuo e eu dou o dízimo. Aí Jesus continua. E o publicano fica de longe. Batendo no peito não consegue nem olhar pra cima. Bate no peito e diz assim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus nos surpreende dizendo assim, na verdade, quem saiu justificado foi aquele publicano. Porque ele foi, ele teve uma adoração sincera. Deus não está atrás de pessoas que fingem uma perfeição e uma santidade. Que encenam, que atuam. Na verdade, o que Jesus mais combateu no seu tempo foi os hipócritas. E a palavra hipócrita significa ator. Aquele que interpreta um personagem. Então esses fariseus chegavam até Jesus interpretando uma espiritualidade. Jesus diz assim, isso é encenação. Não passa de encenação. A gente precisa, eu preciso. Eu preciso. Deixar de ser hipócrita. Deixar de ser fingido. Deixar de achar que eu sou, que eu tenho, que eu posso. E me render em verdadeira adoração diante de Deus. Porque é nesse momento que a igreja do Senhor no Brasil vai ser abençoada. Quando Jacó lutou com o anjo no Val do Jaboque, que é o que empresta, né? Significado esse tempo de oração, de dedicação a Deus. Ele também tem alguma coisa para dizer para nós hoje. Porque Jacó, o nome significa traiçoeiro, enganador. E se ele recebeu esse nome, é porque desde pequenininho ele era assim. O pai dele olhava, olhava e daqui a pouco dizia, vem cá, ô trapaceiro. E pegou. E pegou o nome. Vocês que leem a Bíblia sabem que os nomes têm muito a ver com o caráter, a personalidade da pessoa. E esse Jacó enganou a vida inteira, todo mundo. Enganou o pai dele. Tu tem certeza que tu é Isaú? Sou eu sim, pode me abençoar que sou eu, Isaú. E aí acontece toda a história que não dá para a gente contar, mas quando ele fica desesperado, e resolve ficar sozinho na presença de Deus no Vale do Jaboque, passa a noite lutando com o anjo e quer ser abençoado, quer ser abençoado, não larga o anjo, até que o anjo toca nele na articulação da coxa e me solta. E Jacó disse, não vou te soltar. Aí o anjo então disse assim, tu quer ser abençoado? Então me diz qual é o teu nome. O meu nome é... Quem sabe Jacó pensou em dizer, é o Isaú. Mas era o anjo, era Deus. O meu nome é Trapaceiro. Aí Deus, agora tu é abençoado. Não vai ser mais Trapaceiro. Tu vai ser Israel, príncipe de Deus. O momento que nós formos sinceros diante de Deus, e deixarmos nossas vaidades de lado, nosso orgulho, nossa preocupação, nosso egoísmo, e começarmos de novo a confessar os nossos pecados, a nos dedicar a Deus, e nos entregar em sincera adoração a Deus. Aí então a bênção descerá sobre nós e sobre a nossa nação. Terceira coisa que é necessária para que Deus restaure a nação, é acreditar que Deus instrumentaliza homens comuns. Essa é uma das passagens que eu mais gosto, porque me identifico muito. Vocês leram, ou nós lemos e pensamos juntos, com tudo o que Elias fez? Homem valente, ousado na presença de Deus. E aí ele faz tudo isso, ora, a chuva cai, mata os profetas, restaura o altar e a adoração em Israel, e aí ele é tomado pelo Espírito de Deus, e corre na frente da carruagem do rei, até Jezreel, se eu não me lembro, e vai lá milagrosamente cheio de Deus, quando chega lá, Acabe diz assim, vou te dizer o que Elias fez com os teus profetas, matou todo mundo, e Elias está lá, renovado em Deus, e Acabe manda um recado para ele assim, ó, até amanhã eu vou te pegar e acabar com a tua vida. Aí diz a Bíblia que Elias teve medo e fugiu, depois de tudo o que aconteceu. Elias é que nem eu, eu vim com medo para cá. Elias é que nem você. Às vezes a gente se levanta, cheio de coragem, se o diabo passar na frente da gente, a gente atropela, mas outro dia a gente tem medo da própria sombra. Diz a Bíblia, Tiago falou assim, ó, escutem, Elias era um homem que nem nós, sujeita aos mesmos sentimentos, medroso, confuso, atrapalhado, mas aí Tiago continuou, mas ele orou, e o céu fechou, e orou de novo, e o céu se abriu. O que eu estou querendo dizer, é que Deus usa pessoas comuns, Deus usa pessoas comuns, pessoas que não são diferentes dos outros, porque pode bem ser, que você olhe para mim e diga assim, eu queria ser que nem ele, não diga isso, não diga isso. Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós tropeçamos nos nossos próprios cadastros, nos damos de frente com o nosso próprio pecado, todos nós, mas Deus não usa pessoas perfeitas, você sabia disso? Não existe ninguém perfeito, Deus usa pessoas comuns. Você sabe qual a diferença entre os grandes homens de Deus, que às vezes nós lemos na história, e os testemunhos deles? A única diferença entre deles e nós, é que eles acreditaram que Deus podia usá-lo, do jeito que eles eram, com suas fraquezas e suas limitações, e é isso que o texto está dizendo para a gente acreditar do mesmo jeito, todos temos fraquezas, os heróis da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Pedro, Elias, todos com as suas fraquezas, todos com seus dodóis, queridos, a fraqueza humana é comum a todos os homens, e ela não deve impedir a manifestação do poder divino em nós, a gente deve se entregar a Deus e deixar que Deus nos use, como fez Maria quando recebeu o recado do anjo, Maria, o Espírito de Deus vai descer sobre ti, tu vai ficar grávida, e o que nascer de ti é o Filho do Altíssimo, vocês acham que Maria não tremeu a perna e morreu de medo? A primeira coisa que ela deve ter pensado assim, como assim eu vou aparecer grávida sem nunca ter feito coisinha? O que as pessoas vão dizer quando virem a minha barriga crescer? Estou ralada, você é morta, você é apedrejada, mas o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim como tu está dizendo, é isso que a gente tem que dizer, Deus, estou aqui com medo, e pensando nas minhas fraquezas, nos meus receios, das coisas erradas que eu faço, mas já que tu está dizendo que sou eu, faça conforme tu está dizendo. Porque nós muitas vezes somos como Gideão, que Gideão, o anjo apareceu para ele e disse assim, varão valoroso, vai nessa tua força, liberta Israel, e Gideão olha para ele assustado e disse assim, ei, o que tu está dizendo? Tem certeza que o recado era para mim? Olha aí na tua ordem de serviço, vê se é Gideão da Silva, vê se o endereço é o meu, porque eu sou o menor da casa do meu pai, o meu pai não tem nada, é o mais pobre da cidade, como é que sou eu? É assim que a gente responde para Deus muitas vezes, como se Deus precisasse de pessoas ricas, inteligentes e capacitadas, por toda a Bíblia a gente vê que Deus chama pessoas, que não são para serem por Ele, porque Ele diz assim, que o tesouro dEle é colocado em vasos de barro, e se a pessoa é alguma coisa, Deus limpa a coisa que é, para depois usá-la, como aconteceu com Moisés, era lá da elite do faraó, achou que podia, Deus disse, não Moisés, tu precisa de um estágio, lá na terra de Midian, há 40 anos, apacentando ovelhas, quando Ele estava fedendo a ovelha, e já estava sem conseguir falar, porque Ele só falava com árvore, com cabrito, com passarinho, aí Deus diz assim, Moisés vai lá, e salva o meu povo, tira da escravidão, aí Moisés diz, mas Deus, eu já aprendi até de falar, aí Deus disse, tá bom, então agora que tu está preparado, pode ir. Saulo de Tarso, que era o grandão, e achava que tinha um pedigree que o privilegiava, sou hebreu, de hebreu, sou fariseu, estudei com o melhor professor que existe, Gamaliel, eu sou o cara, aí Deus derruba ele no chão, e aí, dá um estágio para ele, 3 anos lá aqui, 14 anos lá, vai para o deserto, a não ser quem, depois de 10 anos mais ou menos, que ele começa a pregar, ele teve que se esvaziar de tudo, a ponto de dizer assim, o que eu tinha, eu considero como esterco, porque agora ele tem o que é de valor eterno e verdadeiro, então vamos assumir essa posição, porque o mais fraco pode ser usado por Deus, amém? Foi o que aconteceu com o gadareno, que ele era um endemoniado, que corria de um lado para o outro, entre os sepulcros, feria-se a si mesmo, imagina como é que ele devia ser um cara cabeludo, todo sujo, cortado, cheio de cicatriz, fedorento até, aí Jesus aparece por lá, tira os demônios, e ele vai embora, e o demoniado diz assim, Senhor, deixa eu ir contigo, aí Jesus disse, não, eu tenho outros planos para ti, volta para os teus, e conta o que Deus fez com a tua vida, aí a Bíblia diz assim, que ele saiu por ali, testemunhando, pregando, e muitos se admiravam do testemunho do gadareno, às vezes a gente acha, que Deus precisa de um grande pregador, ou de grandes pregadores, que revolucionem esse mundo, não, o que Deus precisa, não é um pregador de multidões, mas uma multidão de pessoas comuns, que testemunham a respeito do que Deus fez nas suas vidas, é isso que Deus precisa. Em quarto lugar, o que é necessário para que a gente, mude a realidade da nossa nação, e para que a nossa nação reconheça a Deus como Senhor, orar a Deus com dedicação, diz o texto, que Elias se curvou, colocou o rosto em terra, e clamou repetidas vezes pela chuva, até que a chuva viesse. Mas oração, é o assunto de amanhã. Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Feche os seus olhos e coloque o seu coração diante de Deus. Nós vivemos tempos muito semelhantes aos tempos de Elias. Governantes ímpios, idolatria, moralidade, crise econômica, inversão de valores, perseguição à fé, abuso de poder. Mas como foi com Elias, pode ser conosco. O que é necessário para que a nossa nação reconheça a Deus como Senhor? Senhor, nós crentes precisamos novamente conhecer o Deus que nós servimos. Saber que Ele é o único Deus verdadeiro, soberano sobre todos, aquele que governa, que nada foge ao seu olhar, que nada se esconde da sua presença, e que tudo que for feito nessa terra tem que passar pela sua autorização. Precisamos restaurar a verdadeira adoração. Começando comigo. Parar com fingimento. Negar o nosso orgulho, a nossa capacidade. Parar de dizer que somos isso, aquilo, ou temos, ou lembrar da nossa história passada e acharmos que merecemos alguma coisa. Nós temos que voltar a fazer oração do publicano e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Precisamos acreditar que Deus instrumentaliza pessoas comuns. E quando eu falo de pessoas comuns, estou falando de mim e de você. E então orarmos e agirmos, e fazermos isso na presença de Deus. Amém?